Foram quatro noites de muita festa no recinto do Terminal Turístico Guaporé, em mais uma edição do Festival de Pesca. O evento atraiu público de vários segmentos. Na abertura, show gospel com a banda Preto no Branco. Já na sexta, a alegria e a descontração da cantora Mariana Fagundes. No sábado, teve recorde de público que curtiu TBT com a dupla Kleber e Cauã. Para fechar, no domingo, teve música com o Pagodão S.A. Além dos shows, a pesca mirim e a embarcada atraem competidores de todas as idades. O Festival de Pesca, mais uma vez, contou com a parceria da Secretaria de Esportes na realização das competições esportivas, a corrida de barco a remo e dos jogos na areia, como o handbeat, futebol e o voleibol. Ainda segundo a coordenadora Noeli Piva, neste ano, no palco do Festival de Pesca, se apresentaram vários artistas, os chamados Pratas da Casa. Foi um trabalho um tanto árduo, mas feito com muito carinho, pensando sempre em privilegiar os munícipes. Nós tivemos, este ano, a realização do programa Pratas da Casa, que é um projeto que o prefeito Alcino, é uma lei que ele sancionou. E, este ano, nós tivemos o privilégio de utilizar, dando a oportunidade para os nossos cantores locais fazerem as suas apresentações, aquilo que veio a brilhantar ainda mais o nosso evento. Além dos Pratas da Casa, teve também o espaço do artesanato. Exatamente. Este ano, nós conseguimos trazer o pessoal do artesanato para fazer a exposição aqui. E agora, conversando com eles ainda há pouco, eles estão bem felizes, realizados, fizeram um bom trabalho. Diante do público que esteve presente aqui, eles conseguiram alcançar as metas que eles traçaram para este evento. Então, assim, bem realizado. Foi um trabalho bem feito, feito com carinho, com muito trabalho e dedicação, é claro. Agradeço ao pessoal da Gopera e Artes, que são os nossos artesanatos, o pessoal do nosso artesanato. E, assim, bem feliz com o resultado do evento. Agora, não tivemos, em 2019, o Festival Gastronômico. Qual que foi a definição e por que não ter esse evento? Na verdade, o Festival Gastronômico, nós estamos remodelando para que ele venha com força total no próximo festival. Possivelmente, não virá com o nome Festival Gastronômico. Mas nós estamos pensando uma nova proposta para este tipo de evento, dentro do Festival de Pesca. O chefe de gabinete, Adiel Cunha, justificou a ausência do prefeito Alcino Barcelos na 18ª edição do Festival de Pesca. O prefeito, como nós sabemos, tem um compromisso, esse ano, de fazer alguns leilões. E já estava marcado bem antecipado essa data e ele não pôde participar. Mas ele está feliz, porque nós comunicamos a ele que a festa foi fantástica, o público compareceu e isso é o que importa. E quero agradecer também a parceria com o Rotary. São pessoas que fazem um trabalho com muito amor e carinho, um trabalho que não tem preço, né Celso? Realmente, isso é muito importante, essa parceria. E que, lógico, nós sabemos que ainda virá muito fruto daqui, porque o dinheiro arrecadado de vários estacionamentos vão ser transformados e revertidos para a sociedade novamente. Para a presidente do Rotary Club, Katia Silene, o momento é de agradecimento. Muito felizes com o evento, foi muito agradável, foi um evento tranquilo, tivemos muitos parceiros. Eu agradeço ao pessoal do Rotary, ao companheiro Martins, que esteve à frente da organização da pesca, né? E aos demais companheiros, cada um fizemos uma comissão, cada um esteve à frente de um trabalho. E foi realizado com muito sucesso. Agradecemos a todos os nossos colaboradores e parceiros e a Prefeitura Municipal, que nos apoiou neste evento. Em breve, a comunidade vai ter uma prestação de contas, até porque parte de todo esse recurso vai voltar à comunidade. Sim, Celso. Nós temos o banco ortopédico, né? De cadeiras de rodas, muletas, enfim. Nós estaremos fazendo a prestação de contas, sim. E a maior parte desse dinheiro será revertido a esse banco de cadeiras de rodas.